E aí meus amores, vamos para mais um episódio de... Simulator... Prison Simulator... Bom, e aí teu guarda? Bom dia, tem duas coisas que você precisa saber, o quê? Primeiro, acho que você está pronto para aprender alguns truques com seus colegas mais velhos. Quais são? Oh, ok, fale com o David. Onde? Vamos, vamos, e aí meus queridos? Como vocês estão? Ah, me pergunte... Guarda? Se guarda eu não sou vagabundo, eu não sou tanto foda que entendi. Bom dia, por que você está tão tenso? Você não tem nada com o que se preocupar, eu não quero te despedir. Ah, engraçadinho, espero que não. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Que senhor? Tá muito criado. Olha, tem um monte de disquinha, ó. Banheiros... Uh... Workshop, loja... Ah, ok, então aqui vamos... Eu guardo que vai ser os segredos. Richard, me diz se você precisa falar... É zero... Ok... 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 É dinheiro, com certeza... Não, com certeza não, nada de graça. Oh, come on... O primeiro é por conta da casa. O primeiro é por conta da casa, então o primeiro eu vou pegar isso aqui, que é por conta da casa, né? Ah... A gente não tem... A gente tem mais um. Confiança... Ah... Você pode negociar com os presos. Todos os que é... Deseja comprar, vender e... Ah... Isso é legal. Eu vou pegar isso aqui. E aí eu posso fazer comércio. Ah... Passa... Vamos para o pátio da prisão? Ah... Ah... Ok... Ah, gente, tem uma novidade aí para vocês. Deixa... Deixa ele chegar lá que eu vou falar a novidade, gente. Para vocês. Olha, eu recriei o jogo, né? O primeiro episódio que eu coisei. Eu tinha feito lá, eu peguei os presos, tudo aleatório lá, lembra? Criei, não mudei nome nem nada. Mas agora... Deixa eu ver se aqui mostra... Missões... Tipo, eu fiz gangues, eu refiz o jogo e fiz três gangues. Um é a gangue dos inscritos, tá? E nós temos aqui... Esse aqui é... E outro é... Ó... São gangues de amigos meus. Esse aqui é o Valdivino, ó... O Valdivino é um amigo meu. Ó... Ó... Ó o Hayato aí... Tentando fugir... Tá doido? De novo? Ok... Já vi que ele dá certo, peraí... Esse Hayato... Então... Como eu tava falando, eu fiz... Três gangues. Deixa eu botar esse pouco aqui. É isso mesmo. Aqui, ó... Deixa eu aproveitar que existe. Vai ficar tudo em ordem aí. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó... Não tem pro livro deles, né? Cadê? Quem é você? Aqui, o Eduardo Mendes. Aqui, ó... Eles são da... Da gang Guaxini. Eduardo Mendes, tá? Estamos aí. O Sugeme também, que é inscrito do canal. Tá? A... Hit, Foxy Hit também. É tudo, ó... São... Todos lá... Estão... Todos que estão na gang Guaxini, são escritos, tá? Deixa eu fazer isso aqui. São escritos aí que eu fiz. Aí tem o Nogunom... Infelizmente, não dá pra adicionar mais de cinco. Só dá pra adicionar até cinco na gangue, né? Eu queria poder adicionar mais. Ou ter outras gangues, né? Quem sabe no futuro o jogo acabou de ser lançado, né? Tem muita coisa ainda pra acrescentar dentro do jogo. Quem sabe no futuro ele não aumenta aí, né? Em vez de cinco em cada gangue, sei lá, vinte, né? Aumente aí o número, né? De gangues também. Aí sim. Vou poder colocar mais gente. Tá bom? Como assim? Aconteceu. É importante que você siga as diretrizes do dia ao examinar as solicitações. A rotina de verificação de solicitações. Verifique o e-mail com orientações no computador. Você encontrará a mensagem sobre o ícone do envelope na área de trabalho. Verifique a credibilidade das assinaturas e carimbos. Os prisioneiros acostumam a falsificá-los. Também preste atenção ao conteúdo das solicitações. Tá? Espero que eu entenda isso. Se achar que as solicitações estão corretas, você pode aprová-lo com carimbo. Entendi. Vamos ver. Caraca. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Regras básicas. Informações básicas sobre o prisioneiro. Fornecido com a solicitação obrigatória. O que está escrito aqui. Peço gentilmente que novos livros sejam disponibilizados para os prisioneiros. Principalmente o próximo volume da série Escravo Isaura. Estou muito curioso para saber se Isaura percebe que Francisco está traindo ela. Acredito que você tenha chegado nessa parte do livro. E eu não tenha dado spoiler. Espero que apesar do potencial spoiler, você considere meu pedido de forma positiva. Tá? Aí agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque tem aqui a assinatura. Assinatura do guarda-bloco A. Que é essa aqui. O selo é da prisão. E aí, o que que eu faço? Eu vou aceitar esse? Eu vou aceitar. Porque eu gostei lá do negócio da Escravo Isaura. Como faço? Ah. Pessoal. Está ok? Caraca, alguém tirou o fuzinho. Será que foi algum preso mesmo? E agora? Os presos podem fugir, hein? A gente ficou sem luz na prisão. Então imagina, todas as células estão abertas agora. Caraca. Sim, eu estou ouvindo. Afirmativo. Sim, mas falta dois deles. O que está acontecendo? O... como é? O prof... O profeta do xixi do bloco não está. Isso é um inscrito, hein? Tá. É possível escapar sem luz? É, vamos tentar. Ok, então. Verificar o pátio da prisão. Caraca. Alguém está tentando fugir ao projeto. Ele está tentando escapar. Aqui no pátio não está. Não tem ninguém. Vamos pegar... Nosso cacetete, né? Nunca sabe. Caraca. A prisão está sem luz. O projeto está tentando escapar. E eu escrevi o nome dele, profeta. Depois não dá para consertar, eu acho. Caraca. Opa. Aqui não está. Ele está aqui. Ahá. Estou vendo? Você não pode me parar agora, por que não? Eu estou ali para ser jogador Verifique o prisioneiro Todo mundo morre Todo mundo morre Estou tentando verificar Verifique o prisioneiro Estou verificando Falta de energia Verifique o prisioneiro Será que bugou? Não, não Ok, você roubou o possível? Sim, sim, eu peguei Você sabe que vai pegar uma pena a mais longa por tentar escapar Interromper a ordem da... Como é? Interromper a ordem da prisão Eu tinha que tentar Não posso segurar aqui Nenhum de vocês pode me assegurar a segurança Se você tiver problema com os outros prisioneiros Conte aos prisioneiros Ele é a última pessoa que pode me ajudar Bem, isso é interessante Você vai voltar para a sua cela agora Mas antes disso eu vou te revistar Ok Olha aí Olha aí o projeto tentando... Aí os fusíveis aí Onde está a segunda? A segunda fusível? É O que você fez foi? Caiu Caiu Onde você poderia ter perdido? Você lembra? Onde você poderia ter perdido? É Onde você pode ter perdido? Ok Mas primeiro você vem comigo Vamos Embafado Tentando fugir Tentando fugir Já vi levar ele de volta para a cela Ok, anda Anda, para a cela Anda, anda, anda Entra aí nessa cela Vou voltar lá Oficina, enfermaria e Ali é o que? Isso aqui é o que? É preso Isso aqui é o qual? Oficina Oficina eu estou Essa é a enfermaria Cantina Não fui na cantina ainda Eu ainda não fui na cantina Nesse jogo Eu ainda não conheço a cantina Aqui é a cantina Comida Acho que na cantina não está Opa, cozinha Olha Gente, agora que eu estou vindo aqui na cozinha Essas coisas Gente, o cara veio aqui Na cantina tudo aberto Não pegou nem uma faca Olha Olha aqui Ah Olha Que legal É, na cantina não está Não está na cantina Aqui com certeza não está Porque eu estava aqui antes Só pode estar na enfermaria Oh, gente Está na oficina Sai da oficina agora Não tem nada lá Oh, gente Tá Não, isso aqui não é a oficina Estou doida Isso aqui é a oficina Está aqui em algum lugar Isso Não Oxe Isso Aqui, aqui, aqui Achei Não Vai Ah Ah, ele acende quando conecta, né Ah Quando der certo ele acende Aí Pronto A luz voltou A luz voltou Repórter É o supervisor Tá Vamos lá para o supervisor Oi, senhor A luz voltou Tá Uhum Tem um É o projeto Tá Eu escrevi profeta Sabe que dá pra mudar Não tenho a mínima ideia Ele provavelmente invadiu E tentou se arriscar E escapar Ae Ok Uhum Uhum 15 Ganha mais um de respeito com guarda Nenhum Nada de motinho A gente está querendo fazer Tá bom Vamos buscar encomendas agora Ok Vamos botar aqui Tchum 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 Vamos ver Nada 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 De quem é essa caixa? Ah É do Rodosso Eita Rodolfo Vou pegar Claro Eu peguei mesmo? Peguei Aí hein Rodolfo Caraca Que é isso O jogo Rodolfo Ah Quem é essa? De quem é essa caixa? Do Sugiro Vamos ver Ok Chocolate Tá limpo Ok Comportadíssimo O Sugiro Sugiro Muito comportado Até agora Nada de contrabando Muito bem Tá de Porbenz Porbenz Bora ver aqui Ok De quem é essa caixa? Nem vi de quem é essa caixa Porbenz Eita Uma injeçãozinha aí hein Pega isso aqui Chocolate Plata O que é essa caixa? Do Capivaro Nada Capivara Capivara Olha É do Projeto Xx Bora ver Tá tentando fugir Nada Pega Nada 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 Olha Ok Muito bem É por aqui Que a gente Sai pra fora O que é isso aqui Essa caixa aqui Clarência Oi Fala comigo Claro que você Você é meio lenta Não é? O que está falando? Estou falando Sobre seu movimento Sua velocidade Entendeu O que quer dizer? Prisão É um lugar difícil Você vai precisar De um pouco De rapidez Se quiser trabalhar Aqui Eu tenho uma solução Perfeita pra você O que seria? Mais simples Todos os dias Vou ter uma tarefa Pra você Vou te dar pacote E você vai entregar Só isso? A questão é que Você vai fazer isso rápido Muito rápido Eita Estou dentro Tem algum pacote Tem algum pacote pra mim? Tem um ali Entrei com o pacote A pacote pra você Olha Assim que a gente ganha velocidade Muito bem Eu lembro que tinha um preso aqui Que fazia isso Ali Vamos falar com esse preso também Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar Coisa com Eu quero ganhar Quais são as condições Da aposta Para fora Eu quero Qual Então Qual é a aposta Talvez a próxima Depende de quanto Você dá Quer saber Eu mudei de demo 10 Eu não achei muito Bem que era Aposta Opa Tem tempo Ah Tem tempo Tem tempo Tem que fazer 15 Tem tempo Tem tempo Bora Vai 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 Não Eu ganhei Eu ganhei Vai buscar o prisioneiro Do bloco da cela Tá Eita Será que eu ganhei Caraca Ok Bora gambada Escolha 5 Tá Vamos para fora Vou escolher 5 Vocês não vão Hoje vai Vai ser Qual é a ganha que vai hoje Vai ser Vai ser a gang Dos Wolfos Ok Você Dos Lobos Não A gang Dos Lobos Para a oficina Onde Virem A hen Deixa eu ver Você está vendendo o que? Isso aqui é o que? Limonada Isso aqui é o que? Limonada Ah Vender Ah Ele vem disso aqui Vou saber Opa O preso tem Deixa eu falar com você O que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? Esses bastardos me roubaram Eu tenho certeza disso Tem muitos ladrões aqui Afinal É uma cadeira Ah Não precisa falar muito Vai pegar ele Ele Não de graça É claro Como posso te ajudar? Você Você suspeita de alguém E quanto E quanto Quanto você paga? Ah Quem mais Repita? Ah Tá Por que que está assim? Roubou minha aliança de casamento Eita A aliança dele de casamento foi roubada Nossa data de casamento Estava Cravada E assim Que dá para reconhecer 20 20 Tá 20 Tá bom Eu aceitei Aceitei Ainda não Mas eu deixei Olha Vamos 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 lá Eu acho que não É uma delas pararam Tá mudando para o cacetete Ok Chegando aqui Entra aí Entra a cambada Ok 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 Vamos lá Vai lá Vai lá trabalhar E a Mande 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 E o Rodolfo E a Mande E a Mande E a Hirato E a Prisenda E a Mande Agora é ficar de olho nesse povo, hein? Brigar entre eles eles não vão brigar porque são tudo da mesma gangue Mas eles podem querer tocar fogo aqui dentro Eles podem querer tocar fogo Tem que ficar de olho Tenta, alguma coisa aconteceu O cara botou incêndio ali O cara botou incêndio ali? Vai, seu guarda Oh, cava, minha irmã NURAAAA O SLUCHER NOCHER Para, bota pra trabalhar Cara, o cara botou incêndio O que você colocou aqui, não foi seu rodo Eduardo Eduardo botou fogo ali Qualquer Luká O que estava bagulando? Eu quero entrar pra, fome Eu estou pensando O que eu estava pensando O que é isso? O que é isso? É isso? A gente vai embora E vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Ok Eu não sou prisioneiro Ok, vamos lá Me dá a chave de fenda Agora vamos revistar eles, né? Tá limpo Tá limpo Tá limpo Muito limpo Tá limpo Ah, tava não Ah, uau Nada de não Nada de levar isso E galerinha Esse episódio vai ficar por aqui Que você chegou até aqui Muito obrigado, tá? Valeu mesmo E até a próxima galera Obrigado Até a próxima Bye bye Tchau 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 Tchau